Boa tarde, meus amigos. Continuando com aquelas conversas que eu tenho, eu estou aqui com o senhor Félix. O senhor é o presidente da ABB aqui e ele vai falar um pouquinho conosco. E aí, meu querido, como é que está a vida? Como é que entrou sinuca na sua vida? O senhor gosta? É um prazer muito grande recebê-lo nesse segundo ônibus de sinuca aqui. A nossa sinuca aqui em São Luís é tradicional e tudo começou aqui na ABB São Luís. Uns 10 anos atrás, a gente formou uma equipe aqui boa, os amantes da sinuca, o Valbojão, né? Começamos a fazer torneios invernos e a partir dali se plantou uma simente muito grande, mais simente. É, eu vi lá embaixo, já tenho tantos parabéns. Eu vi lá embaixo tudo registrado, tudo bonitinho. É, tudo organizado aí na sinuca. E me diga uma coisa, o senhor também pratica também um pouco, né? O senhor também pratica sinuca também. Eu participo, eu estou muito longe do livro dessa turma aí. É, mas participa, é o meu caso também, né? E o senhor sempre gostou desde novo? Eu gosto de sinuca. Eu tenho tempo, eu treino aí com o pessoal aqui na Arena da ABB. É muito bom aqui, tem uns 20 jogadores que estão constantemente fazendo treinos aí em parceiro. E o senhor joga nessa regra ou na regra brasileira aí? Não, eu gosto da regra, eu gosto do SICREG. Do SICREG, claro, né? E como é que o senhor está vendo a evolução aí? Está tudo beleza? Ah, está muito grande. Colocar os maiores jogadores aqui de sinuca do Brasil e o campeão mundial, que é o Igor, é uma satisfação. A ABB, eu vejo já em umas três que eu andei, o pessoal gosta muito de esporte, né? Gosta. Por exemplo, eu vi a de Recife mesmo, eu estou impressionado com a estrutura daqui, viu? Aqui, aqui, é uma curiosidade que eu tenho. Isso aqui é bem antigo, né? Porque pelo bairro que entende. Pelo terreno que o senhor tem aqui, deve ser bem antigo. Nosso clube são 77 anos de atividade. Ah, por isso que eu andei. E a gente é muito forte aqui no esporte, nós temos competições de vôlei, de sinuca, de tênis de mesa, tênis de quadra, natação, então o clube está muito vivo na área do esporte. Eu vou lhe chamar de fértil, porque também já estamos quase, ou na minha amigada um pouquinho, uma uma vez que a outra. Mas é que o senhor, o senhor aqui sempre, sempre gostou mais da sinuca, tem uma preferência? Não, a gente tem, eu prefiro jogar sinuca em futebol, a gente participa também do futebol. Aqui tem muitos, muitos, muitos atletas de sinuca? Tem, mas tem quase 90 pessoas que são sócios do futebol. É que eu digo isso aí porque lá em Recife, eu conheci lá o rapaz lá, que ele participa aí de vocês, né? E ele disse que ele joga lá por dia, na faixa de 60 por dia. E deve ter uns 90 assentos também. É que parte que aprecia, né? Aqui tem umas 80 pessoas que participam, terça, quinta e sábio constantemente. É um clube muito seleto aqui da Viver São Luiz da Sinuca. Temos seis mesas oficiais, muito boas, e um salão bem estruturado. É impressionante aqui, e o senhor teto parabéns. E o bom também, sempre arruma algum patrocínio, alguma coisa aí, e o bom também é isso, né? É, esse torneio aqui é feito pela federação, com o apoio da ABB, né? A ABB cede o espaço e é feita a Lei do Incentivo Esporte, né? Presidente da Federação Mandel, que conduz tudo isso aí. E o senhor já é presidente várias vezes, ou? Já, já, já. Tô um bom tempo aqui na ABB. Já sabendo que tá, né? Tá bom. Meus parabéns. Aqui o ABB, pra quem não conhece, que vier aqui, se puder, deu uma passadeira. Aqui tem restaurante. É impressionante isso aqui, viu? O senhor tá de parabéns, que o senhor é presidente, que o senhor participou desse crescimento, né? E... e... e aqui tem um site também? É, nós temos site, temos site, tem uma ruimpejo da ABB muito boa, e tem um clube que tá muito bem estruturado. Diversas áreas aí. O senhor é daqui de São Luís mesmo também? Sou, sou de São Luís. Sou do interior de São Luís, de Pedreiras. Pedreira Amarela. Pedreira, né? Meu querido, foi um prazer falar com o amigo, tá bom? Tô encantado aqui com as pessoas daqui e com a minha. Falo uma coisinha, agradeço ao Pujão. Agradecer a presença de todos vocês que estão aí participando desse evento, e tamo junto aí, nessa parceria. E assim nunca agradeço ao senhor, viu? Obrigado. Um abraço.